Salve, investidores! Bora falar um pouquinho hoje aqui de BB Seguridade, pessoal. R$32,89 na cotação da empresa atual. Se valorizou aí nos últimos 12 meses, 7,38%. Nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho dos resultados do primeiro trim de 2024, que na minha opinião foram bons. E também vamos falar sobre projeções para 2024, preço teto. Também vamos fazer algumas projeções para ver mais ou menos quanto a empresa pode pagar agora, em agosto de 2024, tá bom? Mas antes disso, eu peço aquela sua colaboração. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative a sininho de notificações e bora para o nosso vídeo de hoje. Bora falar aí dos resultados do primeiro trim de 2024 da BB Seguridade, pessoal. Olhando aqui os destaques, a gente olha para o lucro líquido, foi R$2 bilhões, uma alta de 10,4% em relação ao primeiro trim de 2023. Mas aqui do lado, a gente tem um lucro líquido gerencial. Geralmente, o mercado olha mais para esse lucro líquido gerencial aqui, que foi de R$1,84 bilhões e uma alta de 4,7% em relação ao primeiro trim de 2023. Porém, pessoal, quando a gente olha aqui, por exemplo, para o relatório da Genial Investimentos, a gente vê que eles projetavam aqui, a Genial projetava, um lucro líquido de R$1,87. O mercado, de uma forma geral, projetava R$1,9. A BB Seguridade apresentou um lucro de R$1,84. O resultado ficou dentro do esperado, vamos dizer assim, um pouco abaixo do que o mercado esperava, mais ou menos dentro do que a Genial Investimentos esperava. O resultado foi dentro do consenso de mercado. E olha que eles estão considerando o resultado gerencial da BB Seguridade. Bom, voltando aqui, pessoal, a gente olha para a parte de seguros, que me chamou muita atenção. Em prêmios emitidos, teve um resultado 15% maior e o mercado esperava um resultado mais fraco da parte de seguros, principalmente em relação à sinistralidade, pessoal, que caiu 2,8 pontos percentuais. O mercado esperava uma sinistralidade muito maior da BB Seguridade. A parte de previdência também melhorou aqui, ó, 14% em relação às suas reservas. A captação líquida foi duas vezes superior ao primeiro TRI de 2023. Já a parte de capitalização melhorou em arrecadação 16%, em relação às suas reservas aumentou 12%. Já a parte aqui de corretagem, o resultado também foi interessante. Uma receita 12% maior. Olhando aqui, né, o resultado da BB Seguridade foi em linha com o mercado. Eu achei muito interessante. Outro ponto muito interessante é aqui o seu Guidance 2024, né, primeiro TRI de 2024. Resultados operacionais não decorrentes de juros. A empresa esperava de 5% a 10% e conseguiu entregar um resultado de 10,9%, né, acima das suas expectativas. Em relação a prêmios emitidos da Brasil SEG, seu braço de seguro, era que o resultado fosse de 8% a 13% nesse primeiro TRI de 2024. Já entregou 15,3%, muito acima das suas expectativas. E também, na parte aqui, planos de previdência, PGBL, VGBL, da Brasil Prev, a expectativa é que a empresa fosse alcançar de 8% a 12% e conseguiu entregar um resultado de 15,2%. Em vários segmentos, a BB Seguridade conseguiu entregar um resultado melhor do que ela projetava no primeiro TRI de 2024. E aqui, pessoal, está um ponto muito importante. Os impactos das inundações no Rio Grande do Sul, né, muita gente que tem a BB Seguridade na carteira está com muito medo porque sabe que a empresa é muito forte no segmento rural e que o Rio Grande do Sul tem uma importância no Brasil muito grande nesse segmento rural. Há uma expectativa por parte dos investidores sobre um aumento da sinistralidade na BB Seguridade possa impactar nos próximos trimestres. O BTG Pactual, pessoal, fez um relatório muito interessante com o impacto sobre a BB Seguridade. Vamos dar uma olhada. Embora ainda seja muito cedo, né, para a gente realmente ver os efeitos, os impactos nas empresas, durante a teleconferência de resultados, pessoal, do primeiro trimestre de 2024, o CFO da BB Seguridade falou sobre isso e afirma aí que não espera que aquelas chuvas que destruíram lá a cidade do Rio Grande do Sul tenham um efeito significativo nos resultados da BB Seguridade nos próximos trimestres, né, o que dá um alívio aqui para os investidores da BB Seguridade. De acordo com o CFO da BB Seguridade, uma grande parte da safra de sós da região já tinha sido colhida, né, enquanto a exposição da BB Seguridade é muito baixa nas outras culturas. Felizmente, né, a parte ali da soja, a colheita já tinha toda sido feita antes dessa catástrofe, né, inclusive, para toda a nossa solidariedade ao povo do Sul, né, do Rio Grande do Sul, a gente está numa corrente muito forte, com orações que vocês possam sair dessa situação difícil o mais rápido possível, né, impactou todo o Brasil, realmente, a gente fica muito sentido daqui, esperando que isso possa passar o mais rápido possível, tá, que as pessoas possam voltar aí para as suas casas. Voltando aqui, pessoal, em termos de sinistros, né, este evento está concentrado em estruturas físicas, como instalações, armazéns, edifícios, mas, infelizmente, de acordo com o CFO, a prática de proteção não amplamente difundida, assim, a exposição da BB Seguridade ao seguro de propriedade na região centro-sul, também é muito baixa, né, ou seja, eles não têm um seguro residencial, habitacional muito grande na parte sul do Brasil. Quem provavelmente vai sofrer mais com essa parte de seguro habitacional, seria a Caixa Seguridade, né, que é muito forte nesse setor de seguros habitacionais. O CFO afirma que, atualmente, o seguro residencial representa menos de 10% do total de prêmios da BB Seguridade, e o sul é uma fração muito pequena desses 10%, né, que a BB Seguridade tem dentro da parte de seguros ali habitacionais, residencial. A empresa não antecipa o impacto significativo, né, portanto, o guidance foi preservado, né, ou seja, as projeções da BB Seguridade para 2024 continuam as mesmas, né, eles não fizeram alteração por conta dessa catástrofe, né, dessas inundações. Então, basicamente, pessoal, o resultado da BB Seguridade vai se mantendo. Provavelmente, pessoal, ao longo desses trimestres, a gente vai realmente ver qual foi o impacto real disso aí para a BB Seguridade. E aí, olhando aqui para as projeções, né, do BTG Pactual para a BB Seguridade, as projeções são muito interessantes, né, porque eles acreditam que a BB Seguridade vai ter um lucro aqui de 8.100 bilhões para esse ano de 2024. E 2025 e 2026, eles acreditam que o lucro ainda cresça mais ainda, né, então as projeções da BB Seguridade 2024, 2025 e 2026 são crescentes, né, e isso anima muito olhando esse relatório, né, que é assinado aqui por alguns analistas. E eu acabei considerando essas projeções aqui do BTG Pactual na nossa planilha lá de membros, né, a planilha que a gente usa para fazer nossos investimentos. Inclusive, pessoal, considere ser membro do canal. A gente tem um projeto chamado Membro Vamos Juntos, é R$ 7,99 por mês. Se você não gostar, você pode cancelar a qualquer momento. Vários benefícios, como selos de fidelidade ao lado do seu nome, prioridades nas respostas aí dos comentários, planilha com projeções e preço teto das ações. Essa planilha aqui que a gente está falando, né, que é a planilha que eu uso para fazer meus próprios investimentos. Eu vou compartilhar com todos os membros do canal, um grupo no Telegram, né, dividido aí por ações, fundos imobiliários, a gente vai discutir, né, vamos trazer relatórios, sempre abastecendo aí os membros do canal de bastante informações para que a gente possa andar juntos nessa caminhada dos investimentos, tá bom? Muito baratinho, R$ 7,99. Considere ser membro que vocês não vão se arrepender. Bom, pessoal, trouxe vocês aqui para dentro da planilha. Está usando aqui para fazer nossos investimentos, é a planilha de membros. Então, eu abri aqui com muito cuidado só a BB Seguridade. Segundo o BTG Pactual, eles estão considerando R$ 8,100 bilhões. Eu já coloquei aqui, considerei esse valor. Daria aí, dividido pela quantidade de ações que a BB Seguridade tem hoje, cerca aí de R$ 2 bilhões de ações, algo muito próximo a isso, pelo menos é a informação que está vindo lá do site Investidor 10. E aí, eu vou considerar aqui um payout na casa de 85% para a BB Seguridade, pessoal. Ficaria algo estimado próximo de 10,5% de dividend yield para esse ano de 2024. Um ótimo dividend yield que daria, pessoal, aproximadamente, deixa eu ver aqui, um dividendo projetado de R$ 3,44 para esse ano de 2024. Isso aí é o ano inteiro. Pelas cotações atuais, R$ 32,80, um preço teto de R$ 41,20 na BB Seguridade. Temos aqui o calendário de eventos da companhia, da BB Seguridade. E lá em agosto, a BB Seguridade tem, por costume, anunciar os seus dividendos. Lembrando que a BB Seguridade tem, por costume, pagar numa periodicidade semestral. Esse primeiro dividendo, lá de fevereiro, pegou boa parte do ano de 2023. E agora, o dividendo de agosto começa a pegar o primeiro semestre de 2024. E no dia 5 vai ser a teleconferência de resultados da empresa. E muito se espera que a BB Seguridade anuncie os seus dividendos. Vejam, pessoal, que ela tem, por costume, anunciar dividendos em agosto. Lá no início do mês, no dia 5, por aí. No dia 16, no dia 17, foi assim em outros anos, 2022, 2023. Ela coloca a data com para o seu dividendo. E no mesmo mês de agosto, mais lá para o final, no dia 28, 29, ela faz os pagamentos. Está vendo? Foi assim em 2022 e também foi assim em 2023. Então, pessoal, vamos aqui às projeções para agosto. Agora, olhando o dividendo de agosto. Eu considerei aqui, pessoal, um lucro líquido no primeiro semestre de 2024, 4,020 bilhões de reais. Aqui, eu estou sendo muito conservador. As projeções da maioria das pessoas, do próprio PTG Pactual, 8,100 bilhões. Se a gente dividir esses 8,100 bilhões no meio, o primeiro semestre daria mais ou menos 4,050 bilhões. Então, eu estou sendo conservador, estou considerando apenas 4,020 bilhões. Estou descendo um pouquinho porque a gente não sabe esses impactos da chuva, o que vai acontecer com a BB Seguridade no final das contas. Então, eu já estou considerando um lucro menor do que as projeções. Estou dividindo esse lucro, pessoal, por 2 bilhões, que é o número de ações, a quantidade de ações que a BB Seguridade tem hoje. E estou considerando um payout de 85%. Muita gente considera um payout de 90% para a BB Seguridade. Eu estou sendo bem conservador também, estou considerando só 85%. Com isso, pessoal, dá uma projeção de dividendos para agosto de R$ 1,71. Basicamente, arredondando, essas aqui são minhas projeções que a BB Seguridade pode pagar para os seus acionistas no mês de agosto. Bem conservadoras. E se a gente pegar aqui R$ 1,71, por exemplo, e dividir pela cotação atual, R$ 32,80, daria mais ou menos, nesse pagamento, um dividend yield de 5,21%. Bom, pessoal, minhas projeções vão ficando por aqui. Desejo a todos bons investimentos e fui!